Você foi para o espaço, agora eu vou falar e você vai me ouvir. Partiu o combate, terceira luta do card preliminar do XFC aqui no Brasil. Olha o semblante do garoto Miguel Gentilini lutando como gente grande. Brasil e Colômbia, Rosário Medrano está de bermuda branca com detalhes em vermelho. De Bruz de bermuda branca com detalhes em azul, com a luva vermelha. Já foi para cima no overhand, já tenta levar o brasileiro para a grade. Nossa, que pancada, que intensidade, os dois vão para o chão. Por cima o colombiano, vai mostrar agora o seu jiu-jitsu. O brasileiro tenta se defender e tome pancada para cima dele. Soltando o braço direito, o Medrano, aliás, o colombiano. Olha, o hexágono é bom, o hexágono é bom. Está testado já, pode colocar a luta de peso pesado que vocês quiserem, porque testado ele foi. Entrou ali à direita em cima do brasileiro Miguel. Miguel Gentilini, Rosário Medrano, Brasil contra a Colômbia, valendo vaga na próxima fase do GP dos pesos médios, até 84 quilos. Agora um pouco mais calmo, né? Tenta se virar o pescoço ali, o Miguel. Tentando sair para ele, porque já viu que a mão do colombiano parece uma rocha. Olha aí, de novo, entrou à direita e ele caiu duro. Caiu duro, Miguel. O brasileiro está sofrendo e Tony Groundenbaum vai amassando o bife. O Medrano vai macetando o Miguel. Está sofrendo o garoto. Faltando 3 minutos e 20 para o final do primeiro round. Veio com tudo, veio para decidir o colombiano Rosário Medrano. Muito mais, com semblante, mais tranquilo para o combate. Tenta sair de lado agora o Miguel. Tome pancada, a resposta veio rápido, estralando o pescoço do Miguel. Guarda do Miguel, pé de paciência, parece que o colombiano está gastando toda a sua energia agora. E aí tem que ver se vai conseguir sobreviver no combate o Gentilini. Olha, tomara que acabe, viu? Porque realmente ele está com o tanque cheio, está vindo com força total e tem muito punch na mão. É impressionante como esses atletas conseguem pesar 84 quilos. Dá para ver, claro, que eles estão pesando aí para cima de 95 quilos. 94, 85 quilos. Olha só, vai macetando o Miguel. Olha o braço, olha o braço. Ficou o braço, hein? Ficou o braço do jiu-jitsu, olha aí. Olha o Medrano sofrendo. Vai tentar buscar pressão o Miguel Gentilini no contra-ataque que pode ser sensacional. Já se livrou o colombiano. Já se livrou o colombiano. Muito esperto, hein? Tentou o bote, né? Você viu que ele tentou o bote no braço do colombiano, mas o colombiano foi esperto. E precisou sair um pouquinho mais de quadril, sair um pouquinho mais de lado e esticar mais rápido, né? Ser um pouco mais explosivo. Mas bom o brasileiro, mostrou aí que está treinando o chão. Está treinando o chão e mostra uma resistência incrível, porque ele tomou um direto de direita no rosto que qualquer um teria caído. Se não é a grade ali, sei não, hein? Pode botar em pé, pode botar em pé. Está tentando uma raspagem ali. É, você vê que o brasileiro, ele grudou ali no colombiano e não vai querer saber se contar, né? Ficou. Se o Gizão não chegar lá para separar, continua ali o Medrano trabalhando em cima. Um minuto e quarenta para terminar o primeiro round que começou a toda velocidade. Já está machucado ali o brasileiro, já dá para ver que está sangrando o Miguel Gentilini. Chega junto ali, fica de olho o Pércio Gonçalves. Parou. 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 Parou e vai ter que separar, os dois vão se levantar. Miguel, se segura, hein? Se segura, Miguel. Saiu aí o protetor bocal do Medrano. Pé, 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 põe na boca, põe na boca. Bora. Vai. Vamos para a luta. O colombiano tentou dar uma Miguel ali. Não, limpadinho. Passa o trem. Vamos lutar, vamos lutar. Vamos lutar, vamos para a luta. Último minuto. Miguel vai tentando medir a distância, chute baixo na altura da perna esquerda do colombiano. O Medrano fica ali só esperando, parece ser muito duro realmente. Colombiano de carta rena. Thiago Velho se movimentando. Aliás, o Gentilini, Miguel Gentilini, 19 anos de Catiguá no Paraná. Foi para a double leg, fez bem o scroll brasileiro, saiu muito bem. Realmente tem um bom jogo de chão o Miguel. Você vê que o Rosário está com um pouco de receio de ficar em perna com o brasileiro. Ele se projetou na projeção e já engatou ali o gancho de direita, mas não pegou. Os dois vão para a grade. O Salve já vai tentando ali chegar junto para ver o que está acontecendo. Fica ali o pescoço preso, mas está bem defendido. É queixo do peito para o Medrano para poder se separar e se defender. Dez segundos. Vai terminar o primeiro round. Se mexe uma barbaridade o Medrano, hein? Vai se defender do Miguel. Termina o primeiro round. Ufa! E que primeiro round, Fernando Navarro! Bem intenso o primeiro round aí. O round bom e intenso passa rápido. Você vê que a gente estava batendo o papo. Quando eu vi, já deu dez segundos. Mas enfim, vamos trabalhar? Dez a nove para mim e para o colombiano. Acho justo. Dez a nove para o colombiano. Ele conseguiu colocar os dois melhores golpes, né? Conseguiu levar também duas vezes para baixo. O brasileiro, né? Foi logo no primeiro, né? Testando aí a estrutura do Hezago no difícil FC. É um dez a nove para ele. Ficou boa parte do round por cima, batendo. Os melhores momentos foram do colombiano. Olha só. Um dos momentos sensacionais do combate, né? Uma mão fortíssima. Se pega. Um golpe desse... Olha, esse aí quase derrubou. Por pouco não deu um nocaute técnico em cima do Miguel. Vamos ouvir o parque. Isso ele não vai fazer. Ele não tem mais... Este é junto. Não se canse tanto. Listo, vamos pensar. Guarda arriba. Está bajando muito a guarda. Muito bem no combate, Beto. Isso aí, discutir. Vamos para o segundo round. As Hex Girls apresentando o segundo round para você de todo o Brasil ligado na rede TV. Terceira edição do XFC no Brasil. Combates eletrizantes nessa super noite. Valendo vaga na próxima fase do GP dos médios. Até 84 quilos. Muita disposição. Muita saúde no hexágono. Você vem com a gente. Vai. Partiu o segundo round. Vamos ver o Medrano como é que vai se comportar agora em cima do Miguel DeBruce. Por que DeBruce, hein? Eu só gostaria de saber. Não pedi a informação aqui para... Será que seria de Bruce Wayne, não? Para os nossos estagiários. É. Chute baixo ali em cima do Medrano, que é baixa a guarda. Só agora volta para a sua postura de boxe. Larga de novo. Vai andando. Vai tentando surpreender o Miguel. Vai tentando jogar com a juventude do menino. Vai se mexendo no centro de zágua no Miguel Gentilini. 19 anos mostrando muita valentia. Se mantém muito tranquilo. Vai trocando de guarda. É, você viu que o Miguel, exatamente. Ele vai trocando de base, né? Isso. Ele troca de base para virar hora canhoto ou hora destra. Isso daí é bem característico do Karatê. Mais uma vez ali fazendo agora uma postura mais de destro. Os dois vão se estudando muito nos segundos iniciais desse segundo round. Já tentou ali. Ameaçou um chute alto. Viu que a guarda estava pronta. E aí arremeteu. Segurou. Chute rodado bonito que passou no vazio. Mais um chute giratório que passa perto do rosto do Medrano. Faz com muita técnica esse golpe o Miguel Gentilini. Outra vez agora o chute mais baixo. Medrano até agora nada. Vamos ver se ele está guardando força, né? Vai se movimentando ali. É isso que pede os corners. E também o Gonçalves que já chama a atenção ali do Rosário, né? Pegou na single leg. Levou, projetou. Não derrubou. Vai para a trocação. Segura ali na grade. Joelhada. Clixo do Muay Thai por parte do brasileiro. Entrou à direita. O cruzado de direita do brasileiro também passou no vazio. Luta intensa do jeito que você gosta em todo o Brasil. Levanta a laguarde. Levanta a laguarde. Vai se movimentando o Rosário Medrano. O Guilherme vai buscando ali um espaço. Mas está complicado. Ele entrou, chute no posto. Chute alto na meia do colombiano que segurou. Segurou a tensão e só agora foi para o chão. Que momento nessa gruda do XFC Navarro. Essa eu quero ver em super câmera lenta. Que pica. Sensacional. E a galera vem junto. Olha isso. É isso. É isso que a gente quer ver disso. De novo. De novo. Entra na trocação. A sequência de cruzados. Tenta agora se projetar no double leg o colombiano. E começou a ver seu rosto estravar no chicote do brasileiro. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Olha a galera. O jogo vem junto. Numa energia sensacional. Deságua do do XFC. Está todo mundo com o menino. Miguel Gentilini é o nome da fera. Pavarotti é só na entrada do resto. É pancadaria mesmo. Olha só. Mão direita em cima do colombiano. Está sentido o Medrano. Gilou. Tentou levar para a grade. Sensacional. Que momento sensacional. Sem dúvida o golpe mais bonito que a gente já viu no XFC até hoje. As três edições. As três edições. Sem dúvidas. Parado. Já merece a vitória só por isso. Vai mandar mais um. Está medido a distância. Olha a calma dele. Olha só. Outro. Foi para a guarda. O direto de direita. Tenta responder. Mas de qualquer jeito o colombiano. Onderhand do brasileiro. O uppercut. Entrou o gancho. Entrou a direita dele. A esquerda também. Está tonteado o colombiano. Está vendo estrela. Tentou um single leg. O brasileiro caiu. Esse é o jogo do colombiano a partir de agora. Que guerra. Está tomando um sacode violento. O brasileiro está bem. Está muito bem. Vai amassando o bife agora. Toda a torcida para cima dele. Vai tentar montar. Montou e vai castigar. Castigou. Vai terminar. Castigou. Vai terminar. Uma, duas, três, quatro, quatro, vai terminar. E... Pilota. Gigante. Espetacular. Estupendo. Estupendo. Bravíssimo. Miguel Gentili. O monstro do exáguro do XFC. Sensacional, Marcelo. Sensacional. Olha lá. Agora aguenta. Agora engole. Realmente. Sensacional. Olha só. É demais, moleque. Que beleza, Navarro. E ó, teve que mandar o caminhão de oxigênio lá, hein? É. Chama o guicho para levar o colombiano Rosário Medrano. Que momento, hein? O Karatê também faz vencer no MMA, Fernando Navarro. Alô, direção. Preparem a super câmera lenta que é essa que eu quero ver. Impressionante. Um guerreiro novo. Moleque, 19 anos, tem tudo, uma vida inteira aí pela frente. Me repete o cartel dele, vamos lá. Olha, o cartel desse rapaz, cinco lutas, cinco vitórias. Agora quatro, né? Por nocaute. Invicto no MMA. Segue invicto. Olha. Que talento, hein? Olha, fio. Que talento. Meu Deus do céu. Que talento, hein? Vai enfrentar o Júlio César Cruz ou o Thiago Bela na próxima fase? Olha só os melhores momentos. Que combate. Olha, esse é um combate épico. Um combate histórico para pegar e guardar. Que realmente o que a gente viu hoje aqui é de uma arte, de uma potência, de uma volúpia espetacular. Olha isso. Esse é o chute giratório que não pegou. Esse foi o aperitivo. E aí depois, meu irmão, até aí ele segurou bem. Detalhe, né? Segura, olha só o primeiro. Pum. Esse foi o primeiro que saiu estralando no rosto do colombiano. E aí o segundo. E com esse segundo, meu filho, ele quase acabou com a luta. Na seguida, na sequência, uma, duas, três, quatro cruzados diretos. E aí já praticamente rendido o colombiano. Quase dormiu. Vamos ao anúncio oficial de uma das lutas mais bonitas da história do XFC. Ladies and gentlemen, this fight has stopped at 358, round two, by Piercio Gonçalves. Your winner by TKO, due to strikes, Miguel Gabrusse Gentilini. Gigante, 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 Miguel Gentilini. E aí E aí E aí E aí